Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo Edmar Reis, diretamente aqui do município de Penha, Santa Catarina Mais precisamente, Praia da Armação Pessoal dando jet ski aí Água verdinha hoje, nesse domingão Praia é bem povoada aqui na Penha, no município de Penha Pra quem não conhece como que funcionam as praias aqui de Penha Vamos tentar passar pra vocês como que funciona aqui Como que é aqui Atrás desse morro aí Né, esses que vocês estão vendo aí na frente aí Bem aqui Bacia da Vovó e Praia da Saudade Aí no canal aí já tem alguns vídeos aí Essa praia que eu tô mostrando pra vocês, perto desse povoado de casas aí Praia do Quilombo São várias praias interligadas uma na outra Da mesma faixa de areia São várias casas, várias mansões aí na beira da praia Quintalzinho de casa, né O famoso quintalzinho de casa Maravilha do Quilombo Maravilha do Quilombo Maravilha do Quilombo Onde está aqui agora a Praia da Armação, Praia da Armação, agora são meio dia o Covão está indo almoçar agora, água bem clarinha, vamos dar uma volta até ali na frente, município de Penta está valorizando muito e crescendo muito, aqui é bem próximo ao Beto Carreira, ali na frente já é a Praia da Fortaleza, o Parquinha Vela aí, e ali também faz parte da Praia do Manguinho, né Trapiche Tá ventando muito, o celular não para Focado Praia do Trapiche, Praia do Cascalho, Essa é aqui a, a parte de Penha Aí atrás desse morro aí, né, tem outras praias lá também, Praia Grande, Ponta da Vigia, Praia Vermelha e assim vai indo. Se não me engano, né, tem a faixa aí de 19 praias, 19 a 20 praias, quem souber aí coloca nos comentários aí, se não me engano aí, tem a galeta, galetinha também, São praias bem, são praias bem procuradas agora nesse final de ano aí, Foi esse visual deslumbrante, gente, ó, mostrando um pouquinho pra vocês de Penha, Santa Catarina, O pessoal saiu pra almoçar agora, Logo depois já começou a ficar mais povoado de novo, Um pouquinho aí nesse litoral show de bola, que é o litoral de Santa Catarina. Então pessoal, quem gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, Então quem gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, Ative o sininho lá pra ajudar na divulgação. Aí no relance aí as duas ilhas, Ilha de Itacoporaí e a Ilha Feia. As duas pequenininhas lá na frente também. Obrigado a todos por acompanhar até aqui, Um pouquinho da Praia de Penha aí, depois a gente volta quando se relance aí. E aí E aí